Fala galerinha, beleza? Bom pessoal, hoje eu vim trazer para o canal a novidade mais esperada aí do canal. Bom, sabe aquela construção que eu falei para vocês que eu ia pegar ela? Peguei pessoal, comecei a construir. E o nome da playlist que eu vou dar para esta casa do início vai ser La Casa de Treliças. Pessoal, por que La Casa de Treliças? Porque pessoal, a casa vai ser usada só ferragem de treliças, nós não vamos usar ferragem convencional, ou seja, no lugar das ferragens nós vamos usar treliças, no baldrame, nas colunas, nas vergas, contravergas não vamos colocar, por que? O dom da casa pessoal, o meu cliente lá, ele não tem muita condição, tá entendendo? Eles não tem muita condição. Então, não temos, eles não tem condição de fazer uma casa aí de acordo com a norma, pede, né? Por que? Eles não podem ficar por lá de fora. A casa deles vai ser uma casa, modelo tradicional, vai ser casa na roça, não vai ter aquela burocracia da cidade, não vai ter isso aí. Se é bom, em parte é, em parte não é. Por que? Se a norma pede, é porque nós temos que seguir, né? Porque a norma vê o bem para cada um de nós. Só que, quando fala disso aqui, de dinheiro, né? Norte de Minas é isso aqui, cascalho, né? Norte de Minas. Quando fala disso, nem todo mundo tem a condição de seguir as normas, pessoal. E fica com medo de levantar a sua casa da sua forma. Fica com medo. Bom, a fiscalização pode bater em cima, é muito perigoso. Eu não aconselho isso em cidades grandes. Eles não vão deixar você trabalhar dessa forma. Não vão mesmo. Aqui, na região nossa, é porque é a região do Norte de Minas, uma região fraca de serviço e o pessoal não tem muita condição. Bom, e lá é na zona rural. Não é necessidade nenhuma. É a zona rural do município de Manga, Minas Gerais. Então, pessoal, é aí que eu vou estar dando aquela chance para quantos inscritos. Não só inscritos. No momento, nós estamos com 95 inscritos, pessoal. 95. Eu creio que quando este vídeo for curar, a gente pode estar com mais. Pode ser, pode não ser. Já agradeço vocês pelos 95. Eu falei que ia fazer um vídeo agradecendo com 100 e vou fazer. Então, pessoal, é a hora da oportunidade dos inscritos aí fazer a sua casa, você mesmo. Além de você não gastar muito, vocês vão estar aprendendo como usar a entrevista de forma correta. Porque se também você pegar uma entrevista que já foge da norma, né? E ainda usar ela de forma errada, aí você vai estar atrapalhando mais ainda. Então, se vamos fugir da norma, realmente vamos. Mas nós vamos usar a entrevista de forma correta para que ela tenta alcançar o mesmo papel do ferro, né? Da ferragem convencional, que é pelo menos 5 por 18, 5 por 18, né? 16 aí, 5 por 16, aliás. 5 por 8, 5 por 16, 5 por 16, mais ou menos. É o mais fino aí, que é indicado para construções pequenas. E lá também, pessoal, não vai ter laje nenhuma, vai ser telhado escondido a casa, vai ser telhado escondido. Ainda estamos estudando o modelo do telhado, porque a casa, nós só temos uma plantinha, uma planta baixa. Fala logo, é real. Nós não temos projeto arquitetônico da casa, não, não temos. Como eu falei, é zona rural, pessoal. E lá, nós vamos estar ajudando o cliente e dando as nossas ideias aí. Foi eu mesmo que elaborei a planta, elaborei a plantinha baixa para nós seguir e o cliente ficou satisfeito. E nós já fizemos o baldrame, já vou jogar os vídeos depois desse aí, já gravei uns 3 vídeos. Só faltava esse aqui para apresentar a casa para vocês. Então, fique de olho nessa nova playlist aí, só passei aqui para avisar para vocês. Para avisar para vocês. Perdoa a qualidade do vídeo que eu estou sendo gravado à noite, aqui na minha casa. Então, por causa que hoje trabalhamos muito, bastante. Então, não se esqueça de deixar o seu joinha aí. Já acompanhe o primeiro vídeo aí desta série aí, La Casa de Treviças. Pessoal, La Casa de Treviças. Não esquece do início ao fim. Eu não vou prometer para vocês por quanto tempo essa casa vai terminar. Como eu falei, o cliente vai levantar, vai chegar num momento que ele vai ter que dar uma parada. Porque ele não vai ter condição de continuar ela até o final, rápido. Mas eu prometo que assim que nós formos, toda a etapa da casa, eu vou estar lançando aí na playlist. Pode demorar, pode não demorar. E você que assiste nós e não é inscrito ainda, dá um joinha aí. Dá uma ajuda para o canal aí. Não é que eu estou, pessoal, falando que vocês não são essenciais para o canal. Não. Quem assiste também ajuda o canal. Visualização também conta. Mas beleza. Você aprendeu conosco um pouco? Então, dá uma ajuda para o canal. Inscreve aí para que o canal possa crescer. E não só você ter acesso a ele, mas várias pessoas conseguir acessar esse canal. Porque com certeza, quantas pessoas tem aí na casa que só vê vídeos aí no YouTube falando de construções, de construções aí, pessoal, caríssimas, né? E o pessoal, a maioria eu creio que não tem condição de fazer. E o pessoal aí, esses pedreiros profissionais, admiram bastante. Aprendi e estou aprendendo com vocês, JR, Nascetes da Construção, Puro do Gato, mestre de obra, mestre aí, mestre da construção. Então, vocês tudo estão de parabéns. Mas, pessoal, este grupo só trabalha com pessoais que têm condição. E nós, no caso, eu sou um pedreiro, não sou, falar, profissional. Mas eu trabalho para pessoas carentes, pessoas pobres, a falar melhor a língua. Então, pessoal, há quantas pessoas aí de casa têm o sonho de construir a sua casa, mas não têm condição. Então, segue com nós, vem com nós nesta perista aí. É a casa feita toda de treliças. E você vai ver que não é como o pessoal fala. A casa é firme, dá para morar, como eu falei, dá para bater laje de cobertura, se você quiser. Se der o pé nele do tamanho dos cômodos. Então, pessoal, você vai ver que você vai economizar e com você, com salário mínimo, com salário mínimo mesmo, pode fazer a sua casa. Você vai conseguir. Não é só pessoas que ganham 3, 4 mil reais que podem ter um lá próprio. Você pode. E o tabu até agora é que tem que seguir a norma. Beleza? Cidade grande? Cidade grande. Mas, na zona rural, pessoal, vamos trabalhar aí do jeito que vocês vão ver nessa playlist. Agradeço todos aí, mais uma vez, que estão nos ensinando. JR, Nascente da Construção, Pulo do Gato, Mestre, o Mestre da Construção aí, e Ozeias. Tanto, pessoal, esse grupo todo aí profissional do YouTube aí, eu nem chego nos pés deles. Eu só quero passar para vocês o nosso método aqui do Norte de Minas de trabalhar com as construções de pessoas que não têm condições de seguir a norma da BNTI, né? Então, pessoal, fique de olho, acompanha. E, mais uma vez, eu te peço. Inscreva-se em nosso canal. Ajuda o nosso canal a crescer para que você também possa fazer parte deste conjunto aí. É isso que eu queria dizer para vocês. Agradeço mais uma vez e quero dizer para vocês que o canal está crescendo de uma forma muito rápida. Eu não acreditava que o canal ia crescer tão rápido. Mas eu já agradeço os meus inscritos mais uma vez aí. E você que nos assiste, continua nos assistindo, mas nos dá uma força aí. Inscreve-se no canal aí agora. Agora. Inscreve. Assina o sininho. Ativa o sininho aí que você vai estar tendo em mãos aí um dos melhores conteúdos do YouTube. Que é construção de pessoas de baixa renda. Construção de pessoas com baixa renda. O BNTI é quase o mesmo processo daquelas casinhas populares que tem em todas as cidades, né? É um projeto nacional e acompanhou. E muitas pessoas acompanhou o processo de construção daquelas casinhas populares. Elas não são tão... Elas não seguem tão a norma. A norma. E o pessoal constrói e coloca uma família dentro de casa. Então você aí que ainda não tem a sua casa. Não fique triste. Você, a partir dessa nova playlist, você vai ver como é fácil construir barato. Economizando. Bom pessoal, é isso aí. Falou de tudo um pouco. E ainda, mais uma vez, eu peço perdão. Se falei demais, vocês que eu citei, eu quero que os seus canais cresçam mais e mais e mais. Eu só estou compartilhando o saber de vocês que tem ajudado muita nação brasileira aí. E o pessoal, desculpa se sintei mal aí. Mas a minha intenção aqui não é citar nenhum canal mal. Eu quero agradecer a todos. O que eu aprendi até agora, devo a vocês aí também, destes canais grandes mestres da construção. Quem dera aí um dia chegar no pé de vocês. Falou de tudo um pouco, direto para vocês aí de casa. E aí